Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó bom Jesus, a dor e o sofrimento dos outros sempre comoveu o teu coração. Olha com piedade para as almas dos meus queridos familiares no purgatório. Ouve meu clamor de compaixão por eles, e faz com que aqueles que separaste de nossos lares e corações desfrutem do descanso eterno no lugar do teu amor no céu. Ó Deus, que ordenaste que honrássemos pai e mãe. Por tua misericórdia, tem piedade de meu pai, de minha mãe e de meus irmãos, e perdoe os seus pecados. Que eu possa vê-los novamente no gozo do eterno esplendor. Te peço isso por Cristo, nosso Senhor, amém. Pai eterno, ofereço-te o preciosíssimo sangue de teu divino Filho, Jesus. Em união com as missas celebradas hoje em todo o mundo, por todas as benditas almas do purgatório, por todos os pecadores do mundo, pelos pecadores de toda a igreja, por aqueles em minha própria casa, dentro da minha família e pelos meus vizinhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.